Música Cabo de vassoura dando mole Eu criança Eu sou o tartaruga ninja Eu sento no banco da frente do carro O Uber Eu só levo atrás Eu a viagem toda Ele é Ele com certeza é Quando já li a mensagem 3 vezes e ainda não sei o que responder Será que eu respondo tudo bem? Pai Trabalho o mês inteiro Para pagar a internet do filho Filho, usa a internet para falar que não tem pai O pai Vai ver se eu vou pagar alguma coisa Calma, calma, calma aí Player que tenta para tirar Pode deixar ele aí Merece Nossa, a sobrevivência depende desse fogo Hihihi Com a graça Tu tá esfregando o pauzinho Gay Por isso que tu não virou moçapens sapiens Quando você já disse foda Pela 35ª vez E a pessoa continua contando a história Uhum Uhum Foda, né? Fãs do PS5 Fãs do Xbox Series X Eu com o PS2 ainda É Não pode ser tudo, né? Vi no seu currículo que você é extremamente rápido em cálculos Sim, eu sou muito Quanto é 9x8? 97 Completamente errado Mas foi rápido Cara da entrevista Aí eu perdi no argumento O Junior não tirou 1600 no teste Ele tirou 200 Eles dão 200 pontos para quem assina o nome certo Não, eles dão 300 Não tem Y em Junior Ah, eu amava esse bagulho GTA V no PC GTA V no PC Triste Por que seu carro está sem placa? Porque ele usa Colgate Total 12 Vai pra prisão Meu cachorro late Eu lato de volta pra zoar ele Ele ouvindo o latido Como assim ele quer invadir a Tailândia dentro de um Corsa rebaixado? Isso é impossível Nunca limpei o PC e ele tá de boas O processador Eu a cada 5 minutos na online olhando pra ver se o microfone e a câmera estão desligados Adicionar novos episódios É Modar a foto da série pra todo mundo pensar que tem episódio novo Bora usar isso aí Tem dia que nada dá certo Marido que roubou o banco pra ficar preso longe da mulher é condenado à prisão domiciliar Não deu certo, né, camarada? Comprei The Last of Us 2 na feira e já tô zerando o game Eu não sabia que esse personagem tava ali também O John é o novo? Tô vendo ele, é o psicopato Devo atacar sozinho ou aguardar reforços? Prey, as chances que você tem de ser morto por um pato são extremamente baixas Ótimo Mas nunca zero E? Onde é? Vejo minha mãe chegar com sacolas Eu imediatamente Compre o águo pra mim? Você já percebeu que a borracha morre aos poucos por causa dos nossos erros? Reflita sobre isso Paciente Eu não tô louco Psicólogo Se você não estivesse, não estaria no hospício Paciente Você também tá no hospício? Psicólogo Talvez eu esteja louco Construir uma casa Construir uma casa no criativo e voltar pro survival fingindo que nada aconteceu Roubar a casa do aldeão Isso é maldade Eu olhando o esqueleto e o zumbi brigarem O Creeper atrás de mim O Creeper atrás de mim E aí? Voltando pra escola depois da quarentena Só nós quatro? Éramos mais de vinte Você não tem permissão para desligar esse computador Eu tiro da tomada Computador Mas olha a saudácia desse Filha da puta Eu e os casa depois de tomar energético antes de dormir Pois assim conseguiremos correr mais rápido dos nossos pesadelos Nós somos intelectualmente superiores a vocês Eu demorei uns cinco minutos pra entender o que tá passando nessa foto Olha direito Você viu, né? Estudantes de filosofia Professores de filosofia Meu amigo chapadão Vilão dá um soco no herói Herói pega o carro no estacionamento de um shopping E arremessa no vilão Dono do carro saindo do shopping Meu carro Eu Meu videogame, PC e jogos Crianças atentadas que vieram junto com a visita Não deixe mexer não Nem vem Quando você vê o seu cão com um coração de vida Sendo atacado pela última vez Artista internacional Vou fazer um show no Brasil O Brasil São Paulo Rio de Janeiro Só tem isso pra eles Se você se lembra disso Então talvez você esteja ficando um pouquinho velho Só um pouquinho só Só um tiquinho Não dei nada Se você lembra desse lugar Você teve uma boa infância Mas agora é a hora de ir pra fase adulta E aí, vamos? Depois do Candy Crush Depois do Warzone Vem, vem, vem Vou meter as palhinhas GTA The Witcher 3 Red Dead Redemption Seus súbditos Um salve pro Níquel Salve pro Rukoi Plays E Enzo Júnior Salve pro Garou Salve pro Kakashi Hataki Salve pro Noxus 1 Salve pro Nicolas Antônio Salve pro Danilo Rush Salve pro Enzo Enrico Salve pra Haruno Twin Salve pro Galeb Games 444 E um salve pro Dark Salve pro Danilo Rush 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 Salve pro Danilo Rush